E aí, tá querendo criar uma nova conta no Facebook, mas não sabe como tá fazendo isso? Então neste vídeo eu vou explicar o passo a passo de como você vai tá criando a sua conta no Facebook. Bom, mas antes de eu mostrar o passo a passo, eu queria tá pedindo já pra você deixar aquele like aí no vídeo, pois isso me ajuda muito e não custa nada pra você. Bom, e a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é baixar o aplicativo do Facebook pra quem ainda não tem instalado no celular. Então vamos abrir a Play Store. Agora aqui na Play Store vamos tá pesquisando por Facebook. Daí agora aqui vai ter duas versões pra você se instalar no seu celular. O Facebook Lite, que às vezes pode aparecer aqui pra vocês. E o Facebook Normal. O que a gente vai usar aqui é o Facebook Normal. Então vamos clicar em cima. Daí agora aqui vamos clicar em Instalar. Daí agora aqui basta você aguardar ele baixar e instalar o aplicativo no seu celular. Pronto pessoal, ele já instalou o aplicativo aqui no celular. Agora antes de nós clicar em Abrir, vamos vir aqui nos três pontinhos. E vamos certificar que essa opção aqui, Atualização Automática Esteja Habilitada. Pra dessa forma seu aplicativo do Facebook sempre ficar atualizado no seu celular. Agora vamos clicar em Abrir. Agora aqui já com o aplicativo do Facebook aberto, pra gente poder tá criando a conta, a gente vai vir nessa opção aqui embaixo. Criar nova conta. Daí agora aqui em Participe do Facebook, vamos clicar em Começar. Agora aqui ele quer saber o seu nome e o seu sobrenome. E o ideal aqui é que você utilize o seu nome verdadeiro e o seu sobrenome. Então vou colocar meu nome e o meu sobrenome. Colocado o nome e o sobrenome, vou clicar em Avançar. Agora aqui ele quer saber a minha data de nascimento. Vale lembrar aqui que a idade mínima pra você poder criar uma conta aqui no Facebook é de 13 anos. Se você for menor de 13 anos, você não vai conseguir criar uma conta aqui no Facebook. E pra informar a data de nascimento, vamos clicar aqui em Data de Nascimento. Vamos selecionar o dia, depois o mês e agora aqui o ano. E vamos clicar aqui em Definir. Colocada a data de nascimento, vamos clicar em Avançar. Agora aqui ele quer saber qual é o meu gênero. Se é feminino, masculino e também tem mais opções. No meu caso aqui é masculino, então vou marcar ela e vou clicar em Avançar. Agora aqui o Facebook quer que a gente informe o número de celular pra poder estar criando a conta no Facebook. Você pode estar colocando o seu número de telefone aqui ou então estar criando essa conta aqui com o e-mail. É possível fazer isso vindo nessa opção aqui, Cadastrar-se com o e-mail. Daí agora aqui eu preciso estar informando o e-mail que eu quero estar utilizando aqui. Tanto o e-mail quanto o número de telefone não vão ser vistos por ninguém. Isso é uma informação que vai ficar salva na sua conta e ficará visível somente pra você. E caso você queira utilizar o seu número de telefone, basta você clicar aqui em Cadastrar-se com o número de telefone. Daí ele vai voltar pra lá. Mas no nosso caso aqui eu vou fazer com o e-mail. Então vou colocar meu e-mail aqui. Colocado o e-mail, vou clicar em Avançar. Agora aqui ele está pedindo pra mim criar uma senha de 6 dígitos. O ideal do ideal aqui é que essa senha tenha pelo menos 8 caracteres, beleza? 8 dígitos. Pra dessa forma ela ficar um pouco mais forte. Tem algum caractere especial, tipo um arroba, jogo da velha, cifrão. Esse tipo de caractere especial que vai deixar sua senha mais forte. Eu vou criar a minha aqui. Caso você queira saber qual é a senha que você digitou, basta você clicar nesse olhinho aqui. Que ele vai revelar a senha que você digitou. Pra ver se essa senha está correta. Vou clicar agora aqui em Avançar. Agora aqui eu preciso aceitar os termos e políticas do Facebook. O ideal aqui é que você leia esses termos que o Facebook está falando aqui. E depois clique aqui em Concordo. Agora aqui pode ser que essa opção aqui apareça pra você ou não. No meu caso aqui apareceu. Esta conta é sua? Se essa conta for sua, podemos ajudar você a entrar nela. Se não for, você pode criar uma nova conta. No meu caso aqui, ele está mostrando uma conta minha que nem está logada no Facebook, que é minha. Mas eu estou utilizando um outro e-mail. Daí vai ter, sim, entrar como Jonas. E não, criar nova conta. A opção que eu vou usar aqui é não, criar nova conta. Agora aqui ele enviou um e-mail com código de confirmação para o e-mail que eu utilizei na hora de me cadastrar no Facebook. Então eu vou ter que estar acessando esse e-mail pra pegar esse código lá. Caso você vá no seu e-mail e você não receba esse e-mail, você pode clicar aqui. Não recebi o e-mail. E daí ele vai tentar enviar um novo código pra você. Eu vou acessar o meu e-mail pra pegar esse código lá. Esse aqui é o e-mail que eu recebi no Facebook. Você pode estar confirmando de duas formas. Clicando aqui em Confirmar sua conta. Ou então estar insinindo esse código lá. O que eu vou fazer aqui é inserir esse código lá. Então eu vou clicar e segurar em cima do código. Até aparecer essas opções aqui. E vou clicar na opção Copiar. E vou voltar lá pro Facebook. Agora aqui já no Facebook eu vou estar colando aquele código lá. Então eu vou clicar e segurar dentro da caixinha. Até aparecer essa opção aqui. Colar. Colado o código aqui eu vou clicar em Avançar. Agora aqui ele vai dar uma opção pra mim pra ele estar adicionando uma foto de perfil. Vai ter a opção Adicionar ou Pular. Você pode estar clicando aqui em Adicionar. E daí estar procurando uma foto na sua galeria do seu celular pra botar aqui. No meu caso aqui eu vou pular essa etapa. Então eu vou clicar aqui em Pular. Daí ele dá essa mensagem aqui. Seja bem-vinda ao Facebook Jonas. Daí vai carregar essa outra tela aqui. Ative o carregamento de contatos para encontrar seus amigos rapidamente. Vai ter a opção Ativar e a opção Não Ativar. O que que essa opção vai fazer? Ela vai carregar a lista de contatos do seu celular. Vai procurar os números de celular que utilizam pra criar uma conta no Facebook. Pra dessa forma você conseguir encontrar seus amigos pelo número de telefone. Eu vou colocar a opção Não, pois eu não vou ativar essa opção aqui. Daí tá perguntando se eu tenho certeza que eu quero pular essa etapa aqui. Eu vou clicar em Pular. Daí ele vai dizer que não encontramos amigos no seu dispositivo. Tente procurá-los mais tarde. Eu vou clicar em Avançar. Agora aqui ele quer saber se eu quero estar recebendo as notificações do Facebook. Vai ter a opção aqui Ativar Notificações e Pular. Se você ativar essa opção aqui, você sempre vai receber notificações do Facebook. Eu vou pular essa etapa aqui. Então eu vou clicar em Pular. Agora aqui ele quer saber se eu quero seguir algum perfil popular. Eu simplesmente vou clicar aqui em Concluir, pois eu não vou seguir ninguém. Daí aqui pode ser que apareça pra você. Permitir que o Facebook envie notificações. Vai ter a opção Permitir e Não Permitir. Eu não quero receber as notificações do Facebook. Então eu vou clicar na opção aqui Não Permitir. E dessa forma ele não vai enviar notificações pra mim. A não ser que eu entre no aplicativo do Facebook e olhe se tem alguma notificação pra mim. E é dessa forma que você vai estar fazendo pra criar uma nova conta no Facebook. Se esse vídeo aqui conseguiu ajudar você de alguma forma, eu peço pra você estar deixando aquele like aí no vídeo, pois isso ajuda muito e não custa nada. E se vocês quiserem me agradecer mesmo, deixem um comentário aí no vídeo com alguma sugestão, ou algum comentário com alguma dúvida, ou de agradecimento mesmo, pois isso também me ajuda muito. E se você quiser receber mais tutoriais como esse aqui, se inscreva aqui no canal. E nos vemos no meu próximo vídeo.